E aí galera, beleza? Dinato com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje eu fiz uma lista de 6 coisas 6 coisas que não tem no GTA V e que eu, na minha opinião, gostaria muito que tivesse no GTA VI A gente sabe que o GTA VI teve aí ultimamente vários rumores, né? Até porque pelo tempo que o GTA V já foi lançado, a gente acredita que daqui um ou dois anos o GTA VI estará entre nós Bom, seguinte, 6 coisas, eu gostaria que vocês listassem coisas aqui também nos comentários que você gostaria Dinata, não tem no GTA V, eu gostaria muito que tivesse no GTA VI, comenta aqui embaixo Pode ser coisas que já teve em outros GTAs, vamos dizer assim, no GTA San Andreas, no GTA Vice City ou no GTA IV Muita coisa foi removida do GTA San Andreas para o GTA IV E aí teve gente que ficou brava, né mano? Como você não poder dirigir aviões, como você não poder comer, ficar gordo, ficar magro, ficar forte Muita gente estranhou o GTA IV, mas aí veio o GTA V, algumas coisas voltaram, outras não Então você pode listar coisas que já houve em outros GTAs e que você gostaria que voltasse no GTA VI Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês aqui, eles foram feitos através de mods, então a galera que cria mods Eles conseguiram fazer com que esses itens que eu estou te mostrando estivessem no GTA V, mas eles não existem, beleza? Então vamos começar aqui a listar essas coisas No GTA V tem um pet shop, certo? Mas não dá para você fazer nada nesse pet shop E seria muito legal se a Rockstar no GTA VI colocasse pet shops aonde você pudesse comprar animais Onde você pudesse comprar um gatinho, um cachorro, um pássaro, um animal de estimação Poxa, seria muito legal você vendo o Franklin com o seu cachorro brincando com ele É genial! A Rockstar ela pode colocar isso no GTA V ainda, né? E é uma coisa que seria bem da hora, que daria uma graça maior no jogo Mas ainda ela não colocou Se ela não colocar no GTA V seria muito, muito foda, na minha opinião, que tivesse no GTA VI Já imaginou você, tipo, no seu apartamento? Eu estou falando também, tanto na campanha quanto no online Já imaginou você no apartamento? Você entra no seu apartamento e vem aquele cachorrinho correndo para cima de você e tal E você fazendo aquele carinho, colocando ele no seu carro, indo para o parque e tal Brincando com ele, com uma bolinha ou um item que possa, digamos que, deixar esse momento mais legal e bacana Seria muito, muito, muito foda Bom, eu gostaria muito que tivesse animais no jogo como esse pugzinho lindo, lindo demais Seria muito legal Quem sabe, né? Vai que no GTA VI a Rockstar, ela implanta isso dentro do jogo É óbvio que talvez ela não tenha colocado no online ainda Devido a questão de esses animais poderem morrerem Mas os players também morrem e voltam, né? E o animal, se acontecesse de alguém matar ele numa sessão pública Ele poderia muito bem renascer na seu apartamento Então, o primeiro item seria esse Você poder ter animais de estimação no jogo, beleza? A questão de abastecer os veículos Eu acho que isso ia ficar muito, muito, muito foda Como vocês estão vendo nesse mod aí, ó Tem uma barrinha no canto esquerdo, mais embaixo Aonde mostra o quanto o seu veículo tem de combustível E esse mod, galera Ele é tão foda, tão legal Que quando essa barrinha, ela chega na última Na última parte, ela fica vermelha E acabando, o carro desliga e não liga por nada Porque ele está sem combustível Já imaginou você numa sessão pública e ter que abastecer e tal Seria muito, muito foda, cara São coisas simples São itens, sabe? Parece até insignificante Mas que deixaria o jogo mais foda e realista E eu acho que isso seria uma cartada da Rockstar Muito, muito, muito foda Esse mod, tanto quando o seu carro acaba o combustível Por exemplo, o que deveria acontecer É você chamar um mecânico Alguém que trouxesse essa gasolina pra você E você abastecer no seu carro E também, uma vez o seu carro acabando o combustível Você vendo que ele está acabando Você vai ali no posto de gasolina E abastece Cara, seria muito foda, velho Sinceramente, essas coisas deixaria o jogo muito, muito mais foda Skate Board Mano, eu sou mega, hiper, fissurado em skate Galera, eu já andei dois anos, três anos, se eu não me engano Da minha vida de skate Eu sou apaixonado por skate, velho E gostaria demais, demais que tivesse skate no GTA 6 Como os caras iriam colocar a maneira que ele estaria no jogo Bom, eu não sei se é problema da Rockstar Mas, na minha opinião, seria muito, muito incrível Abrindo essa lista, com esse mod sensacional, galera Ele não faz as manobras como de um jogo de skate Isso é óbvio Mas eu acho que a Rockstar conseguiria sim, galera Colocar um skate dentro do jogo Eu acho que seria muito da hora Não precisa, pelo menos na campanha Todos os personagens andarem de skate Talvez, tipo, um cara no estilo do Franklin Mais novo e tal Se eu não tem o Michael, eu tenho o Trevor E isso, se tratando de GTA 6 Não sei quem vai ser os personagens Não sabemos quantos personagens serão Mas eu acho que seria muito da hora Temos a BMX E a BMX faz coisas incríveis E também não faz tanta coisa assim Tirando os glitz que tem na BMX Ela pula E o skate, galera, seria demais E eu tenho certeza que muitos de vocês também gostariam Quem jogou o Bullying Sabe que ele anda de skate E seria muito, muito, muito foda Um GPS Bom, GPS tem no jogo Isso é fato Mas, olha só esse mod Que incrível, galera Os caras conseguiram colocar um Voicer Navigator Ou um navegador de voz Eu fiz um vídeo recentemente Falando desse mod E alguns de vocês falaram que No GTA 4 já existia isso Inclusive a voz da mulher Que estava no vídeo Era do GTA 4 E a Rockstar, ela tirou Eu não joguei GTA 4 Você acredita? Eu só joguei as duas DLCs Do Liberty City E não joguei o GTA 4 Eu tenho até ele no PC Mas na época que lançou Eu não joguei Então, não sabia Mas seria uma coisa interessante É lógico que não iria acrescentar tanto assim no jogo Mas se tratando de GTA Eu acho que quanto mais realista o jogo for Mais da hora ele vai ficar E também o GTA 6 Acredito eu com a potência Dos consoles Do Playstation 4 E do Xbox One Seria muito interessante Seria legal Seria uma coisa bem... É um detalhezinho Que acrescentaria Bastante no jogo Na minha opinião É lógico Chegaria uma hora Que a gente ia estar de saco cheio Desativa ele Acabou Não vai encher mais o saco E tal Mas Eu acho que seria Bem da hora O que vocês acham? Então Escuta um pouquinho aí Ah Só pra avisar Esse mod que está instalado aqui Ele é do Waze Eu acho que é assim que se diz Waze Que é aquele aplicativo Que praticamente Quase todos nós temos aí Num smartphone Só que a voz É do Waze Do Estados Unidos É do Waze Americano Então Escuta aí um pouquinho Continua straight Continua straight Acidente reportado ahead Em 200 metros Continua straight Em 200 metros Continua straight Em 200 metros Turn left In 200 metros Turn right Variedade de coisas Para fazer dentro do jogo Aleatórias Tipo Temos aí No GTA 5 As missões principais Temos as missões Secundárias E tem algumas coisas E tem algumas coisas Para fazer Tipo Sair com Michael Sair com O Trevor E bebê Você pode jogar Golf Você pode jogar Tênis Isso também No online É possível Você pode jogar Golf Você pode jogar Tênis Com seus amigos Mas Uma variedade Maior Galera Como eu estou mostrando Para vocês aí Esse mod É possível Você jogar Boliche E parece que Também no GTA 4 Será possível Eu não tenho certeza Mas se sim Vocês podem deixar aí Nos comentários Beleza galera Como eu falei Eu não joguei GTA 4 Então Boliche Seria uma coisa Bem interessante Para jogar Com os amigos Como O mod da pesca Que eu trouxe Recentemente Seria bem legal O GTA San Andres Você poderia jogar Basquete Mano Basquete E no GTA 4 Você dançava Você tinha uma boate Naquelas DLCs Eu acho que a Rockstar Do GTA 6 Tinha que pegar Tudo de melhor Tudo de bom Que saiu Em todos os GTAs E colocar Nele Mano Seria Incrível Se liga nesse Bodezinho De boliche Eu nunca joguei Boliche Na minha vida Galera Nunca joguei Mas parece ser Bem da hora Parece ser legal E muitos dos meus amigos Já foram com Várias vezes E falou que é legal E imagina isso aí No GTA Seria interessante Inclusive eu tinha um joguinho No celular de boliche Que eu era viciado Nesse joguinho Cara Viciado E eu acho que seria interessante Ter sim Um boliche No GTA 6 Beleza Isso aqui É o mod Do GTA 5 Quem sabe A Rockstar Ela não olhe Para essas coisas E coloque aí No GTA 6 Beleza É a opção De comer De se alimentar Bom Quem jogou O GTA San Andreas Sabe que isso Era possível Lá O CJ Ele comia Ele tinha que comer E ele ficava Ele ficava gordo Ficava magro Ficava bombado Você podia ir Na academia E eu acho que é uma coisa Que seria Sensacional No jogo Já imaginou Você ter que comer E você Depois poder ir Numa academia Fazer uma esteira Malhar Treinar Cara É uma das coisas Geniais Que tinha no GTA San Andreas A Rockstar não colocou No GTA 5 Eu não me lembro muito bem Mas acho que no GTA 4 Também não dava Mas Isso seria Uma coisa Bem legal Lembrando galera Que eu estou falando Tanto da campanha Quanto Do online Beleza Então isso daí É um mod Onde O burger Né Uma referência Do Burger King Né Dentro do jogo Ele é aberto E ali você pode Comer hambúrgueres Mano Seria muito 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 Foda Se isso tivesse No GTA 6 Cara Eu quero demais Espero que a Rockstar Ela inclua isso No jogo Beleza Bom Como vocês viram Eu listei 6 coisas Até simples Mas que poderia Deixar o jogo Mais realista Do que ele é Eu acho que o GTA Ele teria que ser Tão realista Que Simulasse A vida real Não é a toa Que faz sucesso Né A galera do RP Porque O pessoal lá Tenta simular A vida real Como você ser Um Motorista de Uber Ou Mecânico E isso a galera Gosta bastante Né Inclusive O pessoal Que faz personagens Lá É uma parada Que o pessoal Curte Então acho que seria Legal o GTA 6 Se tornar bem realista Com várias opções De coisas Para fazer Então Vista as suas Aqui E é isso aí Gostaria que vocês Curtisse o vídeo Compartilhasse E se inscrevesse No canal Beleza Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau